Pau! Pitching da NBA! A rodada de hoje já começa com o Atlanta Hawks, que tem quatro vitórias nas últimas cinco partidas. Vai até Dallas enfrentar a equipe do Mavericks. A equipe do Mavericks, que não está num bom momento, só tem uma vitóriazinha nos seus últimos cinco embates, está sofrendo com lesões. O Atlanta Hawks, que está num ótimo momento e não tem ninguém na lista de lesões. O Clint Capelac, que estava lesionado, parece que vai voltar já para a partida de hoje. Por isso, o Hawks vem completinho para esse embate. Já a equipe do Mavericks está sem Tim Hardaway Jr. e Maxi Kliber, dois jogadores importantes, desfalcando o elenco. Luka Doncic é provável, ele está na lista de lesões. Além disso, Josh Green e Dorian Philly Smith, que estavam lesionando a equipe do Mavericks há um bom tempo, são questionáveis. Então, pode ser que voltem para a partida de hoje. Bom, rapaziada, muitas variáveis ali na lista de lesões do Dallas Mavericks. Por isso, eu vou dar vantagem aqui para o time da Atlanta Hawks. Está num momento melhor, está mais saudável. É claro, se o Luka Doncic tiver, o Dallas sempre vai ter chance. Mas o Hawks aqui está mais completinho, está num momento melhor. Por isso, vitória do Atlanta. O Washington Wizards, que está num mau momento, só tem uma vitória nas últimas cinco partidas. Está ali, sentindo falta do Bradley Bill. Vai hoje até Nova York enfrentar o time do Knicks. Time do Knicks que tem três vitórias nas últimas cinco. E apesar de ter dado mole e perdido a última para o Toronto, está jogando bem. Como eu disse, Bradley Bill é o jogador ali que está questionável para o Washington Wizards. A gente não sabe se ele vai voltar na partida de hoje. Já está desfalcando o Wizards há um tempinho aí, né? E está fazendo muita falta. Enquanto isso, o New York Knicks vem completamente saudável. E é por isso que eu vou dar vantagem para eles aqui nessa partida. Eu acho que o Wizards tem chance até, se o Bill vier. Mas, com certeza, o Knicks é favorito. Jogando em casa, joga bem. Por isso, vitória do time de Nova York. O Charlotte Horowitz, que acumula cinco derrotas seguidas. Vai até Rio para enfrentar o Rockets, que por sua vez acumula mais de dez derrotas seguidas. Os duas equipes aqui, um duelo dinamico. O Charlotte está mal, mas está sofrendo com lesões, né? Kelly Ubre Jr. está fora. Gordon Hayward e Kaling Martin são questionáveis. Todos os jogadores que eu acabei de citar, importantíssimos para o Hornets. Já do lado do Rockets, Kevin Potter Jr. é questionável. E o resto do time vem saudável. Mas o Rockets, mesmo saudável, não é a melhor equipe. Não é das melhores, né? Bom, rapaziada, aqui é um duelo dinamicos. Então, fica difícil de prever. Duas equipes que perdem muito. Não importa se joga fora ou dentro. Eles sempre perdem. Então, eu aqui vou dar vantagenzinha de leve para o Charlotte Horowitz. Eu acho que é um elenco superior. É um elenco que joga bem, consegue disputar partidas diferentes do Rockets. Por isso, vitória do Charlotte. Cleveland Cavaliers, que vem num ganha-perde, ganha-perde. Tem três vitórias nas últimas cinco partidas. Vai até Memphis enfrentar o time mais quente da liga. O time do Grizzlies, o time jovem, que tem mais de dez derrotas. Tem mais de dez vitórias, desculpa, seguidas já. O Memphis está relativamente saudável para a partida de hoje. Danny Green está fora. John Conchari é provável. E o resto do elenco vem tranquilo. Já para o lado do Cleveland, Dean Wade e Dylan Wheeler estão desfalcando o elenco há um bom tempo já, como eu sempre venho dizendo. Mas, além desses dois aí, Donovan Mitchell é questionável. A gente vai ter que ficar de olho no status do Donovan Mitchell, hein? Bom, rapaziada. Se o Donovan Mitchell não vier, fica mais fácil de cravar a vitória do Memphis. Mas, mesmo se ele pisar em quadra, eu acredito que o Memphis é o favorito. Tem 19 vitórias e apenas três derrotas quando joga em casa, na sua arena, com seus fãs. Por isso, vitória do time jovem, o Grizzlies. O meu OKC, que tem jogado muito bem desde a virada do ano. Tem quatro vitórias nas últimas cinco partidas. Vai receber em sua casa o time do Indiana Pacers, que está sofrendo por conta de lesões. E acumula já quatro derrotas seguidas. O Indiana está sem Tyrese Halliburton, o armador da equipe, principal jogador ali. Jogador estrela que faz a equipe rodar, né? Começa ali o ataque. Então, vai fazer muita falta. Daniel Tyson, pivôzão também, está fora para o time do Pacers. Enquanto isso, meu Thunder está sem Osman Jane, Alexei Pokoshevski e Jeremiah Robson-Loyle. Três jogadores de rotação, três jogadores jovens. Mas, mesmo assim, meu OKC tem seus jogadores-chave saudáveis. Shea Giggles Alexander, Josh Gilly. Eles vão jogar. Por isso, jogando em casa, eu acho que o meu Thunder vai ter vantagem. Toma cuidado que eu sou clubista. Mas, o meu Thunder está no melhor momento e deve ganhar do Pacers jogando em casa. Eu vou fazer uma entrada aqui também no over de pontos do Miles Turner, que é o pivô do Indiana. Porque o meu Thunder não tem pivô ali de referência, né? Costuma ser dominado no garrafão. Então, é uma dicasinha. Vitória do Thunder. O Miami Heat tem três vitórias nas últimas cinco partidas. Mas, dessas três, duas foram contra um Milwaukee Bucks, que estava 100 anos em seto cumpo. Então, aquelas vitórias, né? Que são obrigação. Vai até Nova Orleans enfrentar o Pelicans. O Pelicans vem num ganha-perde, ganha-perde. Não está no melhor dos momentos. Por conta das lesões, a equipe de Nova Orleans está sem Zion Williamson, sem Brandon Ingram, sem AJ Liddle e sem Herbert Jones. Três desses quatro jogadores são titulares. Do outro lado, o Miami Heat vem com o Kyle Lowry como questionável. Caleb Martin é provável. Duncan Robson está fora da partida de hoje. E alguns outros jogadores de votação também. Mas, os principais eu já citei. Kyle Lowry, a gente vai ficar de olho nele ali, que é um jogador importantíssimo para esse elenco do Rio. Bom, rapaziada, aqui está um pouco difícil de cravar. Porque o Miami Heat, para mim, é um time muito imprevisível. Eu não sou muito bom em botar o dedo na partida deles. Acredito que se o Lowry vier, o Heat tem mais chance de ganhar. Mas, caso o Kyle Lowry não venha, eu acho aqui que o Pelicans, jogando em casa, tem um recorde positivo. 17 vitórias, apenas 5 derrotas. Então, eu vou dar a vantagenzinha e a fézinha neles. Vitória do New Orleans Pelicans. O Los Angeles Clippers perdeu ontem no Filadélfia. Hoje já vem de back-to-back enfrentar o Utah Jazz. O Utah Jazz vai jogar em casa e vem num momento melhor. Tem 3 vitórias nas últimas 5 partidas. E na sua lista de lesões, tem Kelly Olinic, fora da partida de hoje. É um jogador importante. E Lowry Marker, inquestionável. Outro jogador, o mais importante do Utah Jazz. Vamos ter que ficar de olho no status do Marker aqui. Do outro lado, o Clippers também está lidando com as suas lesões. Por isso, não vem num bom momento. Paul George está fora. John Wall também está fora. Luke Kennard é questionável para a partida de hoje. Vamos ficar de olho. Bom, rapaziada, o Utah Jazz tem 14 vitórias e apenas 8 derrotas. Quando joga em casa, um recorde muito positivo. Se o Lowry Marker vier, eu acho que a vitória do Utah Jazz é cravada e certa. Caso o Marker não venha, o Clippers tem até a chance. Mas mesmo assim, eu vou manter a vantagem para o time de Utah. Vitória do Jazz. O Dever Nuggets, que está embrasado, está jogando muito, vem numa sequência de 7 vitórias. Vai receber em sua casa a equipe do Minnesota-Tiber Wolves, que está jogando bem. Tem 3 vitórias nos últimos 5 embates, mesmo sem o seu principal jogador, em Carl Anthony Towns. Isso mesmo, a equipe do Wolves vem sem Carl Anthony Towns, que já está lesionando há um tempo. Jordan McLeffin também está fora. Anthony Edwards e Rudy Gobert são questionáveis. Inclusive, o Rudy Gobert saiu no meio da última partida, né? Então, é ainda mais questionável o status deles. Vamos ficar de olho no Gobert e no Edwards aqui. Do outro lado, o Denver vem mais saudável. Tem 3 jogadores lesionados, mas esses 3 jogadores já estão lesionados há um tempo. Então, a equipe já costumou a jogar sem eles. São Jeff Green, Colin Gissette e Peyton Watson. 3 jogadores de votação, que não vão fazer tanta falta assim para o Nuggets hoje. Então, como vocês podem ver, o Denver vem mais saudável. Tem um recorde positivaço. São 20 vitórias e apenas 3 derrotinhas. Quando jogam em casa, estão na sua arena, na frente dos seus fãs. Vitória do Nuggets! Antes da última partida, eu só queria lembrar que aí nas opções do YouTube, embaixo do vídeo, tem um botão que chama Valeu, que você pode fazer uma doação para ajudar a manter os vídeos aqui todos os dias. Bora voltar! O Sacramento Kings, que vem numa sequência de 4 vitórias, tem pegado um calendário favorável aí, né? Contra adversários mais fracos, mas tem jogado bem. Vai hoje até Los Angeles enfrentar o time do Lakers. Lakers, que tem duas vitórias nas últimas 5 aí, né? Tá tentando sobreviver mesmo com a lesão em Anthony Davis. Então, partindo para os lesionados. Do lado do Lakers, como eu disse, Anthony Davis está fora. Lonnie Walker, quarto. E Alty Reeds também estão fora. Jogadores importantes para a rotação do Lakers. E o Anthony Davis, né? Um dos principais jogadores desse elenco, que já tá desfalcando há um tempo. O Lebron ainda é questionável, mas ele tá sempre ali na lista de lesões, né? Pra caso precise descansar, ele poderia. Já o Sacramento Kings vem 100% saudável, não tem ninguém na sua lista de lesões. Dia 7 de janeiro agora, essas duas equipes se enfrentaram. Foi uma partida lá em Sacramento. E o papai Lebron fez 37 pontos e carregou o Lakers por uma vitória suada. Hoje aqui a gente vai ter que ver no que dá. O Lakers joga na sua arena. E se você acha que o Lebron vai carregar, você pode apostar no Lakers. Mas eu hoje aqui tô sentindo que vai ficar melhor pro Sacramento. E o Lebron vai ter que fazer muita força pra carregar a sua equipe. E eu acho que o Kings tem um elenco mais completinho ali, que joga mais em equipe mesmo, né? Por isso, vitória do Kings. E por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve, que ajuda demais o canal aqui. E eu ia continuar a trazer esse conteúdo diariamente pra vocês. Não esquece que tem o Valeu aí embaixo no YouTube. Pode doar também pra ajudar. E é isso. Eu sou o Gabriel Lussona e eu fui!